Olhe para o meu rosto e diga o que você vê Mas não se engane pela minha felicidade Ela é apenas aparente Olhe para o meu sorriso e veja o que você vê Não, ele também não é de verdade É apenas superficialidade Olhe para o meu corpo e diga o que você vê Parece belo, perfeito, saudável e forte Há os padrões que os seus olhos almoçaram a ver Mas não é Ele está frágil e saturado das conclusões Que vocês acham que deveria ter ou não ter Ou nele aparecer Olhe para mim e diga o que você vê Mas não se limite a enxergar Com os que os olhos foram criados a ver Enxergo com os olhos fechados Será que estou assim? Você é capaz de enxergar o meu ser? Ou a moda, a mídia, o mundo Te impedem de receber? A beleza doida A perfeição é a doença da noção 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 Obrigado.